Esse é o canal da Karine Ribeiro Oi gente, então, essa make agora que apareceu no vídeo quer dizer, eu acho que vai aparecer, eu vou pôr esse fala aí antes essa make que eu tô usando, então vai aparecer agora como eu fiz gente, de novo, eu não sou maquiadora profissional, eu fiz aí um mix eu vou primeiro explicar mais ou menos, eu fiz uma base de marrom um marronzinho que inclusive tá super no final da Avon era um duo que eu tinha comprado que eu só uso marrom que é esse aqui, tá super no finalzinho, mas é um marronzinho básico, gente é da outra color na época, é chocolate então é tipo um chocolatinho marrom, ele é fosco então eu uso ele como base por cima eu coloco um dourado super brilhoso, né, da Costal Scents que é o nome, a palheta mas enfim, qualquer dourado dá certo você passa por cima do marrom e daí um preto também brilhoso eu fiz o côncavo, aí eu só dei uma esfumada pra não ficar, né, muito e na hora do delineador, vocês viram que eu dou um corte porque realmente o delineador tem que estar super perto do espelho o espelho tava meio longe então eu cortei, passei o delineador, aí voltei a falar com vocês então vocês vão ver que tem um cortinho batom também é um nudezinho da Avon, se eu não me engano que eu sempre uso e blush é o líquido da Benefit o iluminador também é da Benefit, também é líquido e é isso, basicamente isso que eu uso daí o delineador, né, basiquinho que eu nem sei de qual marca que é esse da Ruby Rose, que é o Lapse, que eu também uso e acho que o delineador também é da Ruby Rose ah, e o Great Lash do... a máscara da Maybelline Great Lash, essa aqui enfim, gente, é isso é assim que eu vou passar o meu ano novo de novo não sou, não tô aqui pra ensinar ninguém a fazer maquiagem só tô falando o que eu fiz e como eu vou passar qual vai ser a minha maquiagem do ano novo espero que vocês gostem passei um branquinho e um glitterzinho nas unhas ó, ela tá levemente com glitter mas a base é super branca e é isso, espero que vocês gostem do vídeo um beijo e na noite de... quando tiver tudo fazendo aqui tudo, né, preparado, as mesas, tudo eu faço um videozinho pra vocês verem, tá? um vlog e de como eu vou estar vestida também é isso, obrigada, gente até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.